Verdade, há muito tempo que o Cruzeiro não participou de uma final, mas graças a Deus esse ano fez uma equipe forte, competitiva e pôde hoje mostrar sua força. Jogamos com vontade de um empate e por ter feito a melhor campanha no primeiro turno, hoje a gente sai daqui finalista e torcer agora para no próximo domingo sair daqui campeão.